A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018, Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Teremos na ocasião 8 provas a partir das 18 horas. Primeiro páreo da jornada, 1300 metros, areia, para éguas de 4 anos e mais idade, um claiming da categoria L. E nesse páreo vou com CB Reality número 2, filha do Machuono vem de um bom terceiro, vinha competindo apenas na turma, a última ela chegou a pouco mais de um corpo da ganhadora Sara Nina, páreo que teve também a atuação da Sofia Tiger, esta foi a segunda colocada. Vindo para esse claiming, eu vejo muita chance aí na CB Reality, acredito que ela deva vencer. Para a segunda eu vou marcar a Folha Corrida número 4, do Ara Santa Rita da Serra, vinha de Vitória, era grande favorita, venceu um páreo semelhante a esse, a obra de Birigui, e depois retornou com o quarto lugar, tendo 61 quilos em seu dorso, dessa vez vai na descarga do aprendiz, vai com 58 quilos apenas, e isso pode lhe beneficiar ela voltar a produzir em condições de vencer. Minha ordem é 2 e 4, vejo como adversárias outsourcing, número 1, e meia dúzia quinhoa, ambas que trazem vitórias de seus compromissos mais recentes. 2, 4, 1 e meia dúzia. Segundo o par da reunião, 1.200 metros, produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo, dois animais que vêm do cristal, estão estreando nesta oportunidade, tem destaque na minha opinião. O Oceano Negro, número 5, do Estúdio Alvarenga, que aos poucos está retornando a ter animais, ele vem de um bom segundo lugar para o American Bull, chegando à frente do Onosso Negro, vinha competindo também em provas clássicas, enfim, ele tem duas vitórias em sete apresentações, e tem plenas condições de vencer, na minha opinião. O Olimbus Casablanca, número 3, do Estúdio Casablanca, tem um retrospecto semelhante, duas vitórias em oito saídas, vinha competindo também na esfera clássica, é outro animal que merece todo o respeito. Possibilidades ainda para a aparelha 2, Leparque Lacrosse, ambos vencedores no hipódromo do Tarumã, os filhos do Cape Town e do Setembro chovem, podem aí ameaçar a minha exata, que é a 5 e 3, diferença o número 2. Terceiro paro da reunião, 1.400 metros, produtos de 3 anos sem vitória em parios de turma no Rio, em São Paulo, paro reservado para animais alojados no hipódromo da Gávea. Nesse paro eu vou com a montaria da aprendiz Vitória Mota, Fraser Berg, número 4, do Estúdio Freedom, vem de terceiro para Joe Colby, isso foi no dia 16, na terça-feira anterior a esta. Ele tinha um segundo lugar para Thunder Jet, muito bom. Creio que confirmando essas apresentações, ele vai a este paro com plenas condições de vencer, e na minha opinião, o aumento da distância, ele vai atuar em 1.400 metros, vinha competindo nos 1.100, o aumento da distância vai só lhe fazer bem, então eu vejo o Fraser Berg como uma das boas marcações do dia. Para segundo eu deixo o Broad Daylight, Broad Daylight número 2, essa filha do Quick Road tem 2 segundos lugares nos últimos 3 compromissos, na última quase venceu o Legal Speaker, enfim, essa atuação a credencia a sonhar com a vitória. 4 e 2 a minha ordem, vejo possibilidades também em Kalahari Sands, número 7, que tem aqui 3 terceiros lugares em provas de claiming recentemente. Na última ele produziu Abaixo do Esperado, tem um livro de ocorrência aí do seu piloto na ocasião, o Marcelo Gonçalves, que vai estar no seu dorso novamente. E possibilidades também para Balança Comercial, número 5, filho do Soldier of Fortune, que enfrentou Cachorro do Iguaçu e Luz de Labintin foi quarto. Esse resultado o credencia a brigar por posições nobres no páreo. 4 e 2 a minha ordem, diferenças 7 e 5. Quarto páreo da jornada, 1500 metros, produtos de 3 anos e mais idade, é a prova especial talvez. E neste páreo, Silver Prize, número 1 do Estúdio Minion, volta para a pista de areia, onde ele obteve 4 de suas 5 vitórias. Esse filho do Public Purse corre de verdade, é um especialista em pista de areia, tem vitórias sobre Last Hope em Lista de Race, que é mais do que suficiente para ser um forte candidato à vitória, vai ter meu voto. Eu respeito o Magic Citizen, número 4, na minha opinião é o principal rival do meu escolhido. O defensor da Caudelaia, Jéssica, vem acumulando boas apresentações, na última venceu um pesos especiais. Cuidado, muito cuidado com o Efato, número 7. Esse defensor do Estúdio Escorial é muito raçudo, é putty back em mãe Jules. Jules, retornou agora no dia 19 de dezembro, venceu uma bela corrida para cima do Joe Andretti. É verdade que a turma encorpou mais desta vez, mas mesmo assim ele pode surpreender. Raça ele tem sobrando para conseguir vitórias clássicas. 1, 4 e 7 a minha ordem. Chegamos ao quinto páreo, 1.200 metros, destinado a éguas de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4. Uma carreira bonita, equilibrada, muitas competidoras em condições de vencer. Eu optei pela marcação da pizza número 2, uma filha do First American, corre aí na expectativa. Essa pensionista do Leopoldo Curi, que também é seu proprietário, na minha opinião ela tem um ligeiro destaque sobre as demais. Pavona, número 7, do Estúdio Palura. Falávamos há pouco do Estúdio Alvarenga voltando. Palura é outro nome de peso que nós estamos vendo com muita alegria aí no seu retorno às corridas brasileiras. O Palura aí com a Pavona, número 7, que voltou com um ótimo segundo lugar numa prova de claiming, vencida pela Wistl Giant. Vai na condução do Valdinei Gil, pode aí perfeitamente garantir a vitória. Vai ser minha escolhida para a segunda. Das demais, cuidado com a Veloz Diva bonitinha. Pode ter um trem de corrida favorável aí, vai largar e colocar o pé na estrada. Possibilidades também para a Tina Bardot, que vai leve aí na condução do aprendiz Bruno Queiroz. 52 quilos apenas. E também a Despachada, número 5, que vem de vitória e de terceiro. Também em condições aí de almejar algo mais. 2 e 7, diferenças 1, 4 e 5. Sexto páreo, antepenúltimo, 1.100 metros, produtos de 4 anos e mais idade, sem mais de uma vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming da categoria I. Nesse páreo, destaca-se o Dom Arlindo, meia dúzia. Montaria da Vitória Mota, animal que vinha de um excelente segundo lugar para o Certidão, a menos de um corpo do vencedor, reapareceu batendo na Peron e Itaguara, numa bela vitória. Esse filho do Craft City, na minha opinião, tem destaque sobre os demais. Push On, número 1. Animal que, se nós apagarmos a última apresentação dele, quando ele enfrentou o Príncipe Danafer, Rainha Judite, uma turma bem mais forte do que esta, ele tinha segundo lugar para Samurai, à frente do Punta Cana, que seria a força desse páreo aqui. Segundo para Certidão também. Enfim, Push On pode perfeitamente deixar a Raia com a vitória, vai ser o meu escolhido para segundo. Meia dúzia e 1. Dos demais, olho vivo em Federal, número 7, que vem de um bom terceiro aí para o On Control e para o Secretário. Quando enfrentou o Dom Arlindo, acabou derrotado em duas oportunidades. E esse Energetic, meia dúzia, vai leve, vem de um bom terceiro aí, chegou a menos de um corpo do Fopiano e do Vangelis, também pode ser incluído aí nas suas apostas, você que busca um rateio mais elevado. Meia 1, diferenças 7 e 8. Chegamos ao sétimo páreo penúltimo da reunião, 1.200 metros, produtos de 5 anos até 3 vitórias e 6 anos até 4, no Rio ou em São Paulo. Nesse páreo, o senhor André Luiz do Mortu de Mendonça, a treinadora Cristina Rezende, ambos têm uma aparelha fortíssima aqui. Aparelha 7, Fugante e Jerônimo. O Fugante, a última, não valeu, tem um livro de ocorrência aí do seu piloto na ocasião, o Valdemiro Bland, antes disso vinha de um excelente segundo lugar para o Carisco, que ele havia vencido no dia 11 de novembro. É um animal que tem, com certeza, muita chance de vitória. O Jerônimo, número 7, então, mais por ele, inclusive, que eu vou indicar, essa aparelha 7, ele tinha um segundo para o Conservado, depois ele bateu a Fitness e, na última, perdeu para o Nick Miggy e para o Carisco, mas é um animal que tem uma atropelada poderosa e pode aí beneficiar-se do trem de corrida aí, imposto, possivelmente pelo Grato Amigo, para atropelar forte no fim. A aparelha 7 leva o meu voto. Para segundo, eu vou deixar o Brazilian Chrome, número 8, animal que retorna à Gávea após vencer 7, ele tem 7 vitórias e 3 segundos lugares no Tarumã. Nas últimas 3 apresentações, ele venceu 2 e foi segundo para ninguém menos do que pensando em grana. Isso é uma prova especial no final de outubro. Então, Brazilian Chrome, número 8, vai ser meu escolhido para segundo. dos demais aí, cuidado com o Fitness, número 3. O Fitness que foi superado pelo Jerônimo na última vez em que atuou. 7, 8 e 3 a minha ordem. Para fechar a reunião, oitavo para o 1.200 metros, produtos de 5 anos até 6 vitórias, 6 anos até 7, 7 anos até 8 vitórias no Rio ou em São Paulo. Uma carreira belíssima, vai fechar a semana no Turf Brasileiro. Muitos animais com chance de vitória. Eu fui com o Marca Quente, número 8, animal que andava pelo Nordeste. E ele tem 4 vitórias na Gávea. Esse animal vai muito leve aí na condução do aprendiz Bruno Queiroz. Ele não atua desde setembro de 2016 na Gávea, mas eu repito, ele vinha competindo no Turf do Nordeste. E não dá para deixar de citar que o Marca Quente bateu o Cronos. E foram poucos os animais que conseguiram vencer o Cronos. Então, eu vou com o Marca Quente, acreditando que esse pensionista do Adelson Melegolo vai voltar muito bem. Para a segunda, eu vou deixar o Coração de Ouro, número 7, que venceu a Sofia Tiger e depois acabou superado por ela. Em ambas as oportunidades, ele chegou à frente do Jaguaré. Ambos aí estão no par. Vou deixar o Coração de Ouro para a segunda. Agora, repito, vários animais aqui em condições de vencer. Vierro Romy, Andrômeda Lover, até mesmo a própria Sofia Tiger, enfim, uma carreira bem equilibrada. Certamente, a trifeta e a quadrifeta vão dar excelentes dividendos. Você deve ter uma atenção especial a esse último par. 8 e 7, a minha ordem. Cuidado aí com os números 1, 5 e 11, especialmente. Enfim, nesse momento, encerramos as marcações para a reunião de terça-feira, 23 de janeiro de 2018, no Hipódromo da Gávea. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Convido a seguir nos acompanhando pelo turfonline.com.br, youtube.com.br, turfanline1, facebook.com.br, turfanline1.com.br. Prestigiar a seguir fazendo esse trabalho aí de indicações em vídeo, galerias de imagens, além, é claro, do que você já acompanha desde o ano 2000, com matérias do Brasil, do exterior, resultados, programação, enfim, todo o conteúdo que o Turfanline oferece. A todos, muito boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.